Olá, você que nos assiste pela Rede Alespe, a partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira, 18 de outubro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número de assinaturas de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a querida deputada Lissi Brandão para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui uma indicação do nobre deputado Rafa Zimbaldi, pedindo para que sejam destinados recursos, liberação de recursos financeiros, que serão destinados à reforma de Campos de Caraguatatuba, do Instituto Federal de São Paulo. E um requerimento do nobre deputado Gil Diniz, pedindo para que seja registrado nos anais desta casa um voto de congratulações com a população de Igarassu, do Tietê, pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 19 de outubro. E requer ainda que desta manifestação dê ciência ao senhor prefeito Jairo Segura Ruiz e ao senhor presidente da Câmara Municipal. Está ali da resenha, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Vamos, portanto, entrar no pequeno expediente, sendo o primeiro orador inscrito, deputado Mauro Bragato, deputado Rafael Silva, deputado Castelo Branco, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado delegado Olim, deputado Enio Lula Tato, senhora deputada Alessi Brandão. Vossa excelência, tenho tempo regimental. Lembrando, telespectador, que além da rede Alesp, você acompanha através da internet no al.sp.gov.br e também no YouTube. Neste momento, deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Senhores deputados, senhores deputados, nossos telespectadores aqui da TV Alesp, secretárias, secretários, assessores, assessoria militar, assessoria civil. Senhor presidente, ontem foi o dia da música popular brasileira, o pessoal fala dia disso, dia daquilo, ontem foi o dia da música popular brasileira, 17 de outubro. Foi uma data oficializada por meio da Lei 12.624, de 2012, em homenagem a Francisca Edivis Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Nesse dia, em 1847, nascia-se um grande ser humano, uma mulher libertária, se destacou como compositora, pianista, maestrina, e era também uma abolicionista ferrenha. Compôs a conhecidíssima música O Abrialas, para quem não sabe, é deputado Janazes, vossa excelência que é da cultura também, O Abrialas, que eu quero passar Chiquinha Gonzaga. Essa marchinha completou 120 carnavais em 2019 e não há quem não conhece essa marchinha no Brasil. Ela faleceu em 28 de fevereiro de 1935, mas deixou a sua marca na história da cultura brasileira de forma definitiva. Por música popular brasileira, entende-se toda aquela produção musical de origem popular, seja samba, chorinho, machiste, frevo, coco, jongo, maracatu, forró, baião, música caipira, moda de viola, rap, enfim, entre muitos gêneros musicais que compõem o riquíssimo patrimônio cultural e material do povo brasileiro. O samba, por exemplo, ele é produzido em todo o país, mas possui diferenças regionais que são bem interessantes, como o samba de bumbo, samba de breque, parte do alto, samba raiz, samba de choro, samba sincopado, samba enredo, samba lanço, samba rock, samba reggae e bossa nova. Já a denominação MPB, ela se originou por causa de grandes compositores surgidos na época dos anos 60. Como os críticos não tinham como definir propriamente o que gênero musical ia pertencer, então chamaram de MPB, que acabou se tornando um gênero musical bastante diversificado. Em tempos de retrocesso, deputado Genásio, está tudo muito obscuro, está tudo para trás, as ideias principalmente, é com satisfação e orgulho que a gente celebra a riqueza cultural do povo brasileiro, que sempre se expressou por meio da arte. A gente sempre usou a arte como forma de luta a favor das minorias, a favor dos menos favorecidos, a favor de toda essa gente que o governo atual detesta e persegue, principalmente. Viva a música popular brasileira, viva o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Antes de chamar os próximos inscritos para ocuparem o plenário ou a tribuna, quero dar ciência a casa ao seguinte ofício. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência atendendo solicitação do nobre deputado Coronel Telhada. Convoca a vossas excelências no tempo do artigo 18, inciso I, com inciso I, letra R, do regimento interno para uma sessão solene realizar-se no dia 11 de novembro de 2019, às 19 horas, com a finalidade de comemorar o dia do veterano militar das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares. Lidos. Aproveito para agradecer a deputada Alessi Brandão, que me apoiou nessa sessão, me cedendo inclusive o local que estava reservado para ela. Obrigado, deputada. Próximo deputado, deputado Valéria Bolsonaro, deputado Ed Tomas, deputado Frederico Dávila, deputado Major Meca, deputada Janaína Pascoal, deputado Carlos César, deputado Rodrigo Gambale, deputado Annalise Fernandes, deputado Wellington Moura, deputado Adriana Burgo, deputado Rodrigo Moraes, deputado Caio França. Solicito que a senhora deputada Alessi Brandão assuma a presidência dos trabalhos. Muito obrigado. Deputado Alessi Brandão, do PCdoB, passa a assumir os trabalhos desta sessão ordinária para a fala do deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Seguindo a lista de oradores inscritos, chamo, convido o deputado, o nobre deputado Coronel Telhada para o uso da palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, senhora deputada, senhores e senhoras aqui presentes, assessores funcionários, senhor deputado também aqui presente, a todos aqui no plenário, a todos que nos assistem pela TV ou pela Rede Alesp. Quero saudar aqui também a Cabo Dickmann e a soldado Raquel, em nome de quem saúdo toda a nossa assessoria policial militar. Hoje nós estamos guardados pelas mulheres, viu, deputado Alessi? São todas mulheres que nos guardam aqui, então estou tranquilo e sossegado, que eu sei que estou bem guardado pela nossa querida polícia militar. Quero começar aqui saudando a cidade aniversariante, que é a cidade de Pontal. Um grande abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de Pontal, que hoje aniversaria, queiram receber aqui nosso querido abraço e contem com o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, dia 18 de outubro, é aniversário do meu irmão mais novo, do sargento Cláudio Telhada, a quem manda um abraço também. E quero aproveitar, apesar que não é isso, quero mandar um abraço para o meu irmão, sargento Cláudio Telhada, que aniversaria hoje. Hoje, 18 de outubro, também é comemorado o Dia do Médico. Então, abraço a todos os médicos, senhoras médicas, todos que cuidam de nós, salvam nossas vidas. Na Polícia Militar, nós temos aí os oficiais médicos, que é um grupo muito forte, um grupo muito instruído, um grupo que representa muito bem a medicina dentro da área militar. Parabéns a todos os médicos, não só civis, militares, mas a todos que labutam nessa difícil missão. Também hoje é lembrado, deputado Alícia, a senhora falou do MPB ontem, um abraço a todos os nossos músicos. Hoje também é o Dia do Pintor, uma coisa que ninguém deve... Não é o pintor de quadro, não é o pintor de parede. É alguém que está sempre ao nosso lado e nós não percebemos. Aqueles que cuidam da gente, a gente normalmente não dá atenção. É o pintor, é o faxineiro, é o lixeiro, é o encanador. São pessoas que fazem as coisas funcionar, entre todos, o mecânico, e a gente não dá devida atenção. Mas eu queria lembrar que hoje, dia 18 de outubro, também é comemorado o Dia do Pintor, mas é o pintor de parede. Mas vai um abraço para todo mundo também, não vamos esquecer os pintores de quadros também, que são artistas. Então, um grande abraço a todos os amigos pintores. E hoje, como curiosidade, eu sempre gosto de trazer curiosidades, eu sou um cara que gosto muito da parte cênica, da parte artística, Eu quero isso, vem aí, já passou o pintor. O próximo agora, hoje é o dia do centenário do apresentador Orlando Drummond, que para quem não conhece é o seu peru da Escolinha do Barulho. Está a foto dele ali, e além do seu peru, ele tem outros inúmeros personagens que ele dublou nos desenhos, no cinema, na televisão. Então, um grande abraço. Eu não conheço pessoalmente o senhor Orlando Drummond, mas é um ícone da televisão brasileira, que hoje completa 100 anos de idade. Então, parabéns, Deus o abençoe. Obrigado por tudo que o senhor fez pela arte brasileira, pela televisão. E saiba que nessa casa o senhor tem vários apoiadores. Deus te abençoe, parabéns ao senhor e toda a família. Pois bem, vamos falar agora da nossa parte triste, que infelizmente eu diariamente venho nessa tribuna aqui lembrar da morte de policiais militares. Hoje, infelizmente, mais um policial militar a lamentar. Lá no Rio de Janeiro, é o policial militar aposentado, Carlos Roberto Costa Martins Jr., jovem ainda, 42 anos. Ele e o pai dele foram mortos dentro da casa, no bairro de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O irmão dele também ficou ferido na ação, foi socorrido, agora está internado numa CTI. Testemunhas disseram que os criminosos invadiram o imóvel da família, no bairro Paraíso, e efetuaram vários disparos. Os familiares suspeitam que o PM tenha sido executado por tentar impedir que traficantes explorassem pontos de vendas de drogas na região. O termo é bem próprio, que fala em execução. É o que está ocorrendo. Infelizmente, nós estamos sofrendo um genocídio de policiais no Brasil. Esse policial, deputado Alici, vossa excelência que é carioca, no Rio de Janeiro, é o 46º, 46º policial morto esse ano. É um número muito grave, muito pesado. Ele deixou três filhos, esse policial morto. Pense bem, só no estado do Brasil, no Rio de Janeiro, já são 46 policiais executados, não são policiais militares mesmo. Se for comparar com policiais civis, homens das Forças Armadas, que já chegou a 50. É o 46º policial morto no Rio de Janeiro. É muito triste isso aqui. E, para fechar, eu tenho alguns segundos. Eu só queria aqui, mais uma vez, parabenizar a Polícia Militar. Não sei qual que pode me dar um apoio aqui. Não sei qual câmera pode me apoiar nessa ocorrência aqui. Parabenizar a Polícia Militar. Aqui, isso. A Polícia Militar. Pode puxar um pouquinho mais, por favor. Parabenizar a Polícia Militar pela excelente ocorrência ontem em Campinas, onde houve um roubo no aeroporto de Viracopos. E, nesse roubo, acabaram morrendo três criminosos. O roubo não conseguiu se concretizar. Cinco pessoas, ou cinco feridos nessa ocorrência ao final. Inclusive, um major da Polícia Militar, subcomandante do batalhão, o major Moreira, foi ferido, foi operado. Pelo que consta, graças a Deus, passa bem. Então, parabéns aos policiais da região de Campinas, aos policiais militares da região de Campinas. Parabéns ao GAT pela ação cirúrgica que executou, a rota que esteve no local. Parabéns a todos os policiais que estiveram no local. Policiais militares, parabéns ao comandante-geral da Polícia Militar. Eu só queria fazer um senão aqui, para que vocês vejam como tem cara sacana na imprensa. É o termo exato, sacana. Tem determinadas partes da imprensa que eles torcem para o bandido. Eles querem que o bandido seja valorizado. Aqui fala no final, não dá para mostrar aqui, fala o seguinte. Mulher foi atingida por estilhaços. Está aqui, de longe acho que não vai dar para ver. Vou ler aqui o que está aqui. A mulher de 37 anos que foi feita refém, foi submetida a uma cirurgia durante a tarde de quinta-feira, ontem, depois de ser atingida por estilhaços. A mulher foi mantida refém das doze às quatorze horas, junto de sua filha de nove meses. O criminoso foi atingido por um disparo efetuado por um atirador de elite da PM e morreu, um atirador do GAT. Segundo a corporação, a mulher foi atingida por estilhaços do disparo na região dos glúteos, tendo sido socorrida em estado de saúde estável. Ela entrou no Hospital PUC Campinas às quatorze e trinta e dois, foi encaminhada para a cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde dela. A criança fez socorrida sem nenhum ferimento. Estamos torcendo para que ela esteja bem e se recupere logo. Realmente é muito triste ver essa mulher ferida. Aí vem a sacanagem no final. Aí que está o pulo do gato, a sacanagem. Termina assim a ocorrência. A corrigidoria da PM vai apurar se houve algum tipo de excesso na ação. Pelo amor de Deus, para não falar outra coisa. Roubo, estabelecimento, eu passei aqui ontem para vocês, a troca de tiro, a fuzilaria de troca de fuzil, os vagabundos tudo armados de fuzil, trocando tiro, atirando a esmo, a polícia chega, consegue impedir esse roubo, cercar os criminosos, mataram três. Esse vagabundo tomou uma mulher e uma criança de nove meses de refém. A polícia matou, graças a Deus. E é lógico que o jornal já disse que a corrigidoria vai apurar. Que excesso? Tem excesso de filha da mãe aqui. Filha da mãe aqui, para não falar outra coisa. Quando diz uma coisa dessa. Já dá a entender que teve excesso. O excesso, como sempre, é do crime. Um vagabundo armado com uma criança de nove meses como refém. É muito triste quando nós vemos uma ação da imprensa como essa. Muito triste, porque aqui já lança dúvidas na ocorrência. Já deixa a dúvida, será que o vagabundo não foi vítima da violência da PM? É muita sacanagem para o meu estômago, viu? Para não falar em outro lugar do corpo. E para fechar aqui, senhora presidente, me permita, desculpe o tema, mas nós estamos só em poucos deputados aqui. Eu só queria falar o seguinte. Ontem o senhor governador João Dória, deputado Gianazzi, esteve no local e fez um elogio aos policiais e tal. Eu queria aqui, publicamente, eu já falei isso, já mandei até recados para o senhor governador, e peço que as minhas palavras sejam encaminhadas ao senhor governador. Quando quiser fazer um tipo de elogio aos policiais, por favor, chame os policiais no dia seguinte. Eles estão cansados na hora da ação. Chame no dia seguinte. Não faça elogio. Dê medalhas para esses policiais, porque a polícia militar tem medalhas específicas para esse tipo de ação, chamada Láurea de Mérito Pessoal, o famoso PMZito, que as duas policiais aqui que estão presentes sabem o que significa. Se o policial já tem o primeiro grau do PMZito ou da Láurea de Mérito Pessoal, dê uma outra medalha da polícia militar para ele. Nós somos militares, nós não somos escolares. Não adianta ficar dando diplominha para a gente, porque o meu policial não tem gabinete, não tem escritório para pendurar diploma. Ele trabalha na rua fardado. O militar se homenageia com decorações, com medalhas, com elogios em prontuário. É assim que deve ser. Então, senhor governador, por favor, condecore esses policiais que participaram dessa ação. Todos os policiais. O senhor tem o instrumento em mão. Se chama Láurea de Mérito Pessoal. É o mínimo que esses policiais merecem. E fechando aqui, nós estamos aguardando, senhor governador, entrar nessa casa o reajuste tão aguardado pela população e pela tropa, o reajuste salarial das polícias. Muito obrigado, senhora presidente. Desculpe o tempo excedido. Obrigada, senhor deputado. Seguindo a lista de oradores, chamo o sargento Nery. Deputado Carlos Gianazzi. Tenha a vossa excelência o uso da palavra pelo tempo regimental. Esse pequeno expediente, deputado Carlos Gianazzi, na tribuna, pelo tempo regimental de cinco minutos. Deputado Alessi Brandão, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente. Senhora deputada, presidente Alessi Brandão, nós estamos recebendo hoje aqui na Assembleia Legislativa a honrosa presença da Diva e da Solange, que são duas integrantes do Centro de Convivência do Idoso, lá do Parque da Água Branca. que elas vieram aqui externar uma preocupação, não só delas, mas de várias pessoas que utilizam esse centro de convivência dos idosos, que também é um centro de excelência, que é administrado por uma ONG, que faz um trabalho muito importante com a população local. E elas foram informadas de que não haverá mais a renovação do contrato com essa ONG. isso é altamente preocupante, por isso que elas estão aqui pedindo ajuda para a Assembleia Legislativa, porque estão preocupadas, logicamente, porque o Dória tem privatizado tudo. Privatizou o Jardim Zoológico, privatizou o Jardim Botânico, o Ginásio do Ibirapuera, está ameaçando acabar com a FURP, e com vários outros equipamentos públicos estratégicos no atendimento da população. Então, contem com o nosso total apoio nessa luta de vocês. nós faremos gestões para que o espaço seja mantido e com um trabalho de excelência que vocês sempre tiveram e merecem continuar tendo, porque é obrigação do Estado, não é favor nenhum. Contem com o nosso total apoio. Gostaria também, deputada Alice Brandão, de externar aqui o meu repúdio a um comunicado que foi publicado pela Secretaria Municipal de Educação de Vinhedo, ameaçando as professoras que não foram ainda incluídas no plano de carreira, na carreira docente. A LDB obriga todas as prefeituras a fazerem essa transformação dos cargos de auxiliar de educação infantil para professora de educação infantil. Nós temos a LDB, tem parecer do Conselho Nacional de Educação, tem o Plano Nacional de Educação, é a lei, e a prefeitura não faz, resiste a prefeitura de Vinhedo. E as professoras auxiliares, conhecidas, designadas ainda como auxiliares de educação infantil, estão mobilizadas e vão realizar uma manifestação no dia 23 e saem um comunicado ameaçando, dizendo que elas não têm direito, que é ilegal. Um absurdo total. Aqui, dizendo, eu fico chocado como que uma cidade, como que uma prefeitura fala, olha, esclarecemos ainda que a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em parecer fundamentado, concluiu que essa paralisação por parte dos auxiliares de educação infantil não possui amparo legal. Meu Deus, eu acho que essa Secretaria de Negócios Jurídicos não deve ter advogado lá, porque qualquer pessoa leiga que conhece minimamente a Constituição Federal sabe que o direito de greve é garantido. É um direito garantido fundamental. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, como também o direito de manifestação. É um absurdo. Isso aqui é uma sede, é uma perseguição. Além do município estar irregular, irregular em relação à LDB, ao parecer do Conselho Nacional de Educação, ele também agora, deputado Alice Brandão, afronta a Constituição. O artigo 5º, o direito de greve, está lá. É uma conquista histórica dos trabalhadores e das trabalhadoras de todo o Brasil, inclusive dos servidores públicos. Então, nosso total repúdio a esse comunicado. Sra. Presidente, que esse comunicado, sim, ele afronta a legislação. E o prefeito tem que cumprir a LDB. Espero que o Tribunal de Contas, que eu estou acionando o Tribunal de Contas do Estado, reprove as contas do prefeito de Vinhedo, porque ele não está cumprindo a lei. E o Ministério Público Estadual também tome providências em relação a isso. todo o nosso apoio à manifestação ou greve ou paralisação das professoras auxiliares de educação infantil de Vinhedo no próximo dia 23. E, para finalizar a minha intervenção, deputada Alice Brandão, no dia de hoje, eu gostaria também aqui de fazer uma grave denúncia. foi aprovado um projeto de lei, ainda nesta semana, na Câmara Municipal, onde o prefeito, Bruno Covas, foi autorizado a vender 41 terrenos aqui na cidade de São Paulo, vários deles na área nobre da cidade, de alto valor especulativo, para a especulação imobiliária, em Moema, na Vila Nova Conceição, no Itaim, Bibi. E, para agravar a situação, senhores deputados e deputadas, existem terrenos que têm escolas, como a EMEI Gabriel Prestes, na Rua da Consolação. Então, o terreno vai ser vendido com a escola, um absurdo total. Tem uma escola também, a EMEF Maria Antonieta Dalkmin, que fica na região ali do Itaim, Bibi, também está na lista, tem centro de convivência também de idosos, que serão vendidos, ou seja, o prefeito de São Paulo, para beneficiar o lucro das empresas que especulam os terrenos, a especulação imobiliária, enfim, da cidade de São Paulo, vai vender escolas públicas, escolas públicas, EMEI, Escola de Educação Infantil, deputado Telhada, deputado Alessi Brandão, uma EMEI a EMEI Gabriel Prestes, vai ser vendida pelo Bruno Covas, lá no projeto de lei. Até a Rede Globo já fez uma matéria indignada. É um absurdo total. Nós estamos ativando, já acionando, o Ministério Público Estadual, o vereador Celso Janazzi, na Câmara Municipal, já está tomando todas essas providências, acionando o Tribunal de Contas. Logicamente que ele votou contra, obstruiu a votação, mas a maioria da Câmara Municipal votou a favor desse projeto de lei, vendendo, liquidando o patrimônio público para beneficiar a especulação, o lucro da especulação imobiliária. É um verdadeiro absurdo, um crime, sobretudo contra a educação, porque escolas serão vendidas, escolas públicas. Eu tenho certeza que o Ministério Público vai fazer uma intervenção, porque nós já estamos acionando o MP e o GEDUC, sobretudo, que não vai permitir que se venda escola pública municipal. Muito obrigado, deputada Lissi Brandão. Pela ordem, senhora deputada. Pela ordem. Uma comunicação? Regimental. Eu quero, em primeiro lugar, me concordar com as palavras do deputado Janazzi, um pouco de falta até de sensibilidade fazer uma coisa dessa, vender os terrenos que estão com escola, não pode acontecer. Mas, na minha fala, eu acabei me excedendo lá no tempo, e eu acabei esquecendo de informar que hoje nós estamos saindo daqui agora, nos deslocando até a cidade de Garaçu do Tietê, onde nós participaremos de um evento na Câmara Municipal, presidido pelo doutor Aparecido Jovanir Pena Júnior, que vai ser comemorado 66 anos de emancipação de Garaçu do Tietê, e nós também seremos honrados com o título de cidadão igaraçuense. Então, eu vou receber o título de cidadão de Garaçu do Tietê. Quero agradecer ao vereador que fez a proposição, parabenizar a cidade de Garaçu do Tietê, e dizer a todos dessa região que nós estamos à disposição aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado, cumprimento pela homenagem, faça uma boa viagem, que Deus o acompanhe. Seguindo a ordem de oradores inscritos, deputado Conte Lopes, deputado Alex Madureira, deputada Marta Costa, deputada professora Bebel Lula, deputado Gil Diniz, deputado Tenente Coimbra, deputado Vinícius Camarinha, deputado Paulo Lula Fiorillo, deputado Emílio Lula de Souza, deputado Aélica Malunguinho. Vamos agora seguir a lista suplementar. Deputado Itamar Borges, deputado Delegado Olim, deputado Adalberto Freitas, deputado... Não, Janaína. Deputada Janaína Pascoal. Tenha a vossa excelência o uso da palavra, pelo tempo regimental. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Para fazer uma comunicação. É regimental. Eu queria dizer, presidente, parabenizar a nossa Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, por ocasião daquele assalto em Campinas. Onde nós tivemos lá uma atuação ímpar dos nossos policiais, das forças de segurança. Eu tive a oportunidade, presidente, de realmente trabalhar no grupo de ações táticas especiais. E lá nós tínhamos um treinamento diuturnamente. Sargento Nery também conhece muito bem isso. E já teve num teatro de operações onde o teatro de crise nós temos que trabalhar com segundos. Nós temos que trabalhar em defesa da vida do terceiro e temos que trabalhar em defesa da nossa vida. Mas os nossos policiais, os nossos profissionais de segurança, as forças de segurança, elas não estão olhando com a sua segurança. Em si, olhando com a segurança de outrem. E eu vi um discurso inflamado de uma determinada advogada, que eu não vou mencionar o nome, que fizeram isso, fizeram aquilo. Ele estava, um dos meliantes estava com uma refém. Estava lá ameaçando a vida daquela pessoa, que nada tinha a ver com aquela ação delituosa. Então, foi muito bem acionado. Nós queremos aqui dizer que eles estão de parabéns, os nossos profissionais, ao acionar e abater aquele meliante diante de uma ação muito bem acertada, porque ele salvou uma vida. Não só uma vida. Salvou algumas vidas. E aqueles que se dispõem a enfrentar as forças de segurança, que dispõem a enfrentar, mediante atitude criminosa, saibam que a nossa polícia está, sim, está firme, atenta, preparada para combater o crime organizado e esse tipo de delito. Então, quero parabenizar e quero que envie ao GAT a nossa fala aqui, nas notas taquicráficas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Senhor deputado, a presidência recebe aí a sua fala, enfim, e vai encaminhar a publicação, após o seu exame, nos termos do artigo 18, inciso 5º do Regimento Interno. Senhora deputada Janaina Pascoal. Muito obrigada, senhora presidente. Destacando a elegância de vossa excelência, com esse terno branco, está muito bonita, cumprimentando os demais colegas presentes, funcionários da casa, as pessoas que vieram nos visitar. Eu, novamente, vou tocar nesse ponto, porque tanto o coronel Telhada como o tenente Nascimento destacaram bem. Nós não podemos confundir direitos fundamentais com direitos fundamentais de alguns. é óbvio que, quando uma atuação policial, uma operação policial termina com todos vivos e com prisões, ela é uma operação policial de absoluto sucesso. Mas, muitas vezes, por força da dinâmica do contexto, daquela situação posta, infelizmente, não é possível que todos terminem vivos. E se os profissionais que estão lá precisarem escolher entre os agressores e as vítimas, eles não podem pensar duas vezes, eles têm que preservar a vida, da integridade física das vítimas. Daí destacada a fala do tenente Nascimento, essa questão da fração de minutos, ou de segundos até. Em aula, quando eu dou aula de bioética, falamos muito isso, o médico que está na ponta, no pronto-socorro, ele tem que tomar uma decisão na fração de segundos. E, às vezes, o comportamento desse médico é analisado no gabinete do promotor de justiça, do juiz de direito, por horas, sem se colocar na condição daquele profissional que está na ponta. A situação do médico do pronto-socorro é muito parecida com a do policial, que é chamado por uma ocorrência desta natureza. Então, foi uma ocorrência que movimentou a todos. Por quantas horas nós ficamos tensos tentando saber como seria o desfecho da situação daquela mãe, daquele bebê? Então, é um pouco de insensibilidade querer culpar um profissional que agiu da maneira como deveria ter agido e salvou as vítimas na situação, mas vamos além. além de insensibilidade, fim da sendo, com todo respeito, irresponsabilidade, porque cria resistência nas pessoas pela legítima defesa dos direitos fundamentais. Quando nós equiparamos aquilo que não pode ser equiparado, nós desmerecemos o que tem que ser protegido. Quando eu olho para um policial que fez o certo e digo que ele feriu direitos fundamentais, eu estou equiparando esse policial com aquele policial que aí deixa de ser policial, passa a ser um criminoso, que executa, que tortura. Então, quando eu equiparo coisas que não são equiparáveis, eu acabo desmerecendo o que é importante. O policial que, eventualmente, infelizmente, é obrigado a matar para salvar a vida da vítima, ele não pode ser tratado como um criminoso. Ele não pode ser equiparado àquele policial que abusa de poder quando alguém já está algemado, quando alguém já está controlado e, eventualmente, mata. Então, esse é o erro dos grupos que se dizem defensores dos direitos fundamentais. E, por força desse erro, cria resistência na população a legítima defesa dos direitos fundamentais de todos. De todos. Então, é muito importante fazer esse resgate, é importante explicar as diferenças. O cidadão está preso, ele tem que ter sua integridade física respeitada, ele não pode ser violado, ele não pode ser agredido, ele não pode ser torturado, ele não pode ser executado. Então, isso é direito fundamental. Mas nós não podemos abandonar o direito fundamental da vítima, que é o que aconteceu nesse país por longos anos. Quando isso ocorre, a população se volta contra até mesmo a ideia, até mesmo o conceito de direitos fundamentais. Então, esse resgate precisa ser feito. ontem houve uma operação de sucesso no estado de São Paulo. Como há um ou dois meses houve uma operação de sucesso no estado do Rio de Janeiro, quanto daquela situação envolvendo ônibus. Então, nós temos que diferenciar as situações para preservar o que precisa ser preservado e valorizar a defesa dos direitos fundamentais como direitos fundamentais de todos nós, independentemente da posição em que estejamos em um determinado contexto histórico. muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, senhora deputada. Chamamos pela ordem, deputado. Gostaria de, nessa comunicação, também pedir que fosse enviada às forças de segurança que lá participaram dessa operação, também a fala da nobre deputada Janaína Pascoal. se a presidência recebe a solicitação de vossa excelência e encaminhará a solicitação após o exame nos termos do artigo 18, inciso 5º do regimento interno. Seguindo a lista de oradores inscritos, convido o sargento Nery para o uso da palavra. Você continue acompanhando esta sessão ordinária pela rede Alesp e também pela internet no al.sp.gov.br e no YouTube. Neste momento, com a palavra, o deputado sargento Nery. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados, todos que estão presentes, a polícia militar que sempre está aqui assegurando os trabalhos. Quanto à ocorrência de Campinas, doutora, o que a senhora explanou aqui foi espetacular. Tanto a matéria jurídica como a visão popular. Mas, para finalizar, o que o policial faz em um, dois segundos, o delegado demora horas para confeccionar. O promotor demora meses para analisar. E o juiz demora anos para julgar. uma ação de três segundos que custa a liberdade do policial, a vida do refém ou a vida dele próprio ou de outros companheiros. Então, é um trabalho extremamente difícil. E o policial sempre luta contra essa legislação penal que nós conhecemos muito, que é ineficiente. Porque, se ela fosse mais eficiente, o policial atuaria com mais tranquilidade. às vezes, num jargão policial, nós falamos, é melhor dar um pé do ouvido no ladrão do que prender ele por desacato, porque o desacato não dá nada. E o pé do ouvido ninguém tira. Mas é um jargão porque nós não temos realmente uma legislação que puna o cidadão, que ofende um policial, que agride um policial. Infelizmente. Mas, agradeço, vossa excelência, pelo discurso. e eu acho que nós temos que defender com certeza aqueles que cumprem a lei, mesmo dentro do seu exercício. Eu vou passar um vídeo agora e vou pedir para que mande para o Comandante-Geral e para o nosso governador o meu pedido. Por gentileza. Vou faltando a resposta sobre esse ponto de tensão que diz respeito ao posto acima dos militares. estaduais. Com relação a isso, quando nós começamos todo o processo da Comissão Especial, a princípio as polícias militares e os bombeiros militares não estavam dentro do projeto. Pleitearam justamente um pedido, um pleito justo e foi feito uma análise e foi colocado a questão da paridade e integralidade, mas também a simetria com forças armadas. A simetria com forças armadas diz respeito a tudo que será de bônus para as forças armadas e isso também será para as polícias e bombeiros militares. Dá para escolher só o que é bom? Não dá para escolher o que é bom. E foi colocado... Já vou dar atenção, só um segundinho por gentileza. Então, essa questão de que os estados eles têm um posto acima, todos já sabiam quando quiseram entrar dentro do projeto de reestruturação das forças armadas. Inclusive, representantes dos policiais e bombeiros militares dos estados, por intermédio do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que tem o contato e o consenso de todos os comandantes gerais, entenderam perfeitamente que este é o momento que mais preocupava eles era a questão da paridade e integralidade por uma lei estadual, para que não continuassem à mercê de uma lei, perdão, de uma lei federal, para que não continuassem à mercê de uma lei estadual, podendo ser mudado a cada momento de acordo com o critério do governo. Olha, hipocrisia é esse discurso desse deputado. Não é que optou em estar com as forças armadas, é o que restou para as polícias militares. Porque eu já cansei de falar, as forças armadas usaram as polícias militares para levar a pancada social e ajeitar a vida deles. Foi isso que eles fizeram. E deixaram a polícia militar para ser colocada por último, doutora. É só ter uma ótica política da coisa. E por que as polícias militares entraram? Porque os generais arrumaram toda a sua vida e ainda conseguiram mais benefícios com a inclusão da polícia militar. então não é só pegar coisa boa, não. O que nós tínhamos e lutamos por anos, que é o posto imediato, nós vamos perder. E eu não estou falando de partida, eu não estou falando de governo, eu estou falando de nada. Eu estou falando da manobra que as forças armadas fizeram, inteligentemente. Agora eu venho pedir para o nosso comandante geral, porque eu pedi para ele no início do ano, que faça uma reestruturação das classes. Vem pedir ao governador que mantenha o nosso posto imediato. Os nossos policiais não podem perder o posto imediato. Os praças não têm as mesmas promoções que têm os oficiais. O comandante geral foi lá e acertou, parabéns, eu elogiei ele. Ele fez um grande trabalho na parte política. só que os oficiais eles têm promoções já garantidas na sua carreira e nós praças não. E como que vai ficar a nossa carreira? Então fica o desafio aí para o coronel Salles, as comunidades de geral, para que reestruture a classe de praça. E esse deputado, o que ele está falando é uma pura hipocrisia, porque nos bastidores e dentro de uma ótica política, não é isso que aconteceu. usaram as polícias para se beneficiarem. Hoje, o general qualquer oficial do exército ou praça, se ele tiver um curso, ele recebe por um curso, se tiver dois, recebe por dois, e assim sucessivamente, à custa das polícias militares do estado de São Paulo. Eu não aceito isso, eu quero sim o posto imediato para os nossos policiais e clamo ao nosso governador, que realmente mantém no estado de São Paulo. e peço mais uma vez, presidente, que envia ao comandante-geral, ao governador, e que o coronel Salles urgentemente reestruture a classe da Polícia Militar do estado de São Paulo, tanto dos praças quanto dos oficiais. Obrigado, presidente. Obrigada, senhor deputado. Essa presidência recebe a solicitação de vossa excelência e encaminhará a publicação após seu exame nos termos do artigo 18, inciso 5, do regimento interno. Seguindo a lista de oradores inscritos, convido a nobre deputada Edna Macedo para o uso da palavra pelo tempo regimental. Senhora presidente, esse brandão, boa tarde. Senhoras e senhores deputados, assessores presentes no plenário, senhoras e senhores, senhores que nos assistem através da TV e da Assembleia, ocupamos esta tribuna brevemente para uma manifestação de desagravo a nossos policiais reformados ou aposentados que foram chamados de vagabundos que deveriam ir para casa comer pão com mortadela com a mãe em recente evento em Taubaté. O pior é que o autor destas infâmias foi nosso governador. em ato público e aos berros, demonstrando mais uma vez a sua total incapacidade de conviver com críticas ou manifestação contrárias. Convivência esta que é imprescindível a um político de índole democrática. Aqueles policiais aposentados não vieram de berços de ouro, a maioria pelo contrário, mas lutaram, se esforçaram e conquistaram seu objetivo, ser policiais. Sempre estiveram na primeira linha de defesa de nossa sociedade. Jamais recuaram nessa luta e não hesitaram sequer um segundo em colocar suas vidas em risco em nosso benefício. Sendo que uma grande quantidade se aposentou justamente por terem ficado incapacitados por ferimentos recebidos em serviço. Quanto? Quantos não fizeram o sacrifício supremo e não hesitaram em dar sua vida em prol da sociedade? E tudo isso sendo mal remunerados e durante muito tempo mal equipados. E mesmo assim, jamais recuaram no cumprimento do dever. São esses que foram chamados de vagabundos pelo governador. Sua excelência há pouco tempo declarou pomposamente que foi educado para liderar. Ledo engano. Pode ter sido sim para mandar. Liderança não se aprende, governador, se conquista. E disso vossa excelência está anos luz de conseguir. isso é a minha opinião. Por oportuno, quando falo aqui em policiais, estou me referindo a todos. Policiais civis, militares, bombeiros, todos aqueles que militam na área da segurança. A todos o nosso profundo respeito e agradecimento. E é o que eu tenho dito a todas as pessoas que eu conheço. Nós ficamos refém das nossas palavras. quando a pessoa não pensa no que vai falar, e não adianta pedir desculpa, é igual morde e assopra. Essa história de morder e assoprar já passou, já era. Pensa antes para não chorar depois. Essa é a grande verdade. Então, eu quero deixar aqui para o governador a minha opinião e dizer para ele o seguinte, a palavra vale prata do governador, mas o silêncio vale ouro. O senhor perdeu a oportunidade de ficar calado, porque o senhor não aceita. O senhor, quando foi fazer a sua campanha, o senhor promete mundos e fundos. Parece até fake news. Ou é a história da caronchinha. Engana. E aí acontece que as pessoas ficam esperando aquilo que o senhor prometeu. Por isso que há muito poder nas nossas palavras quando falamos. É preciso prestar muita atenção no que a gente fala para não ficar refém das nossas palavras. É isso aí que eu tenho dito. Deus abençoe a todos. Obrigada, senhora deputada. Seguindo a lista de oradores inscritos, convido a nova deputada Jainé Pascoal para uso da palavra. Mais uma vez, a deputada volta à tribuna, a deputada Janaína Pascoal do PSL para a sua fala neste pequeno expediente ainda pelo tempo regimental de cinco minutos. Muito obrigada, senhora presidente. Bom, muitas vezes a gente se manifesta, vamos dizer assim, para as paredes, não é? Mas o que vale é a intenção. eu vou falar menos como alguém que está em um partido, menos como alguém que hoje é deputada e mais como uma brasileira que está muito preocupada. Eu estou muito preocupada, muito preocupada com essas brigas todas, esses conflitos todos. eu não consigo acreditar que esses conflitos sejam reais, muito embora todas as pessoas com as quais eu venho falando insistem em dizer que os conflitos são reais. para mim tem alguma coisa além, não sei, não sei se é porque nós estamos para votar no Senado a reforma da Previdência, respeitando divergências, eu sou defensora da reforma da Previdência. Então, essa confusão toda nesse momento indiscutivelmente prejudica o andamento da reforma. Então, eu não sei se alguém está jogando fogo, vamos dizer assim, ou jogando álcool nessa fogueira num momento bastante decisivo para o país, que é o momento da votação dessa reforma. Eu não sei se é apenas uma briga de poder, uma briga por esse fundo eleitoral, eu realmente não sei, mas eu sei que esta briga está fazendo mal para o país. Porque fica muito difícil discutir ideias, discutir projetos, discutir políticas públicas, num contexto desse, num contexto em que a maior bancada da Câmara Federal não consegue eleger um líder, num contexto em que não existe um diálogo entre a bancada que, teoricamente, apoia o presidente da República e a presidência da República. Então, eu venho fazer um apelo mesmo a essas pessoas que foram eleitas, que estão em Brasília, que elas, pelo amor de Deus, se acalmem, que elas compreendam que, muitas vezes, aquele que telefona para colocar, vamos dizer assim, pilha, para dizer, olha, vá lá, fale isso, faça aquilo, pode estar com a intenção de utilizá-la, porque eu venho conversando com as pessoas e eu percebo que elas estão bem intencionadas, elas acreditam que estão no meio desse conflito para algo bom, ou para defender o presidente, ou para defender as ideias que, originariamente, eram do presidente, mas elas estão se degladiando de uma maneira, aparentemente, para quem está de fora, defendendo as mesmas bandeiras, mas elas estão se degladiando de uma maneira que só está prejudicando o próprio presidente, seu governo, mas, sobretudo, o país. Então, eu faço um pedido para que essas pessoas aproveitem o final de semana para sossegarem um pouco, para fazerem um exercício físico leve, para se alimentarem de maneira natural, para orarem conforme a sua própria religião e para compreenderem que elas têm um papel e que o papel delas não é brigar entre si. Com isso, eu não estou dizendo que elas têm, necessariamente, que seguir num grupo, porque, às vezes, as divergências aparecem e fica impossível integrar o mesmo grupo. mas essa decisão de eventualmente sair de um grupo, criar um outro grupo, mudar o rumo, ela precisa ser uma decisão madura, ela precisa ser uma decisão responsável, até para que aquelas pessoas que estão dependendo desses líderes, vamos dizer assim, se sintam minimamente seguras no país. não tem sentido deputados federais se atacando no Twitter, no Face, no Instagram, com ofensas, com desmerecimentos, não tem sentido. Ah, mas sempre foi assim, ou, então, assim, o que sempre foi assim pode e deve ficar no passado. Isso não está ajudando a nação. Eu peço encarecidamente uma reflexão. São todas pessoas adultas, tem um ou outro mais jovem, mas ninguém mais é criança no início da vida. São pessoas adultas que precisam compreender a importância desse papel. Tem divergência? Apresenta projeto, briga pelo projeto, vota favorável, vota contrário, utiliza todos os instrumentos, vamos dizer assim, da democracia, mas, por favor, da maneira como está, o país vai perder. Eu me coloco à disposição para dialogar com as partes, que eu já não sei mais se são duas ou se são mais de duas, eu me coloco à disposição para tentar fazer uma conciliação, seja para unir, seja para separar de maneira digna. Quem advoga sabe que às vezes é necessário separar, mas é possível fazer uma separação de maneira digna em prol do nosso país. Muito obrigada, senhora presidente, e, havendo acordo de lideranças, eu requeiro o levantamento da sessão. Excelência. Obrigada, senhora deputada. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca a vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Lembrando-os ainda da sessão solene a realizar-se na segunda-feira, às 10 horas, com a finalidade de comemorar o dia da comunidade húngara. Está levantada a sessão. Presidida pela deputada Leci Brandão, do PCdoB, encerramos, portanto, os trabalhos desta sessão ordinária transmitida aqui ao vivo pela Rede Alespe, pela internet, no al.sp.gov.br e também no YouTube. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão ordinária acontece na segunda-feira, a partir das duas e meia da tarde. Você continue aí ligado na programação da Rede Alespe. . . . . . Legenda por Sônia Ruberti